Boa tarde a todos, eu acho que, igual eu falei com vocês antes, agora é a hora do time do craque sentir o que eu sentia quando eu vim jogar aqui. Então, eu tenho a dizer que vou mostrar porque eu vim pra cá e não só eu, mas todos os companheiros meus, pra fazer eles passar o que eu passei. Luiz, no primeiro jogo com o Gama, você e o Benito mostraram um bom entrosamento por seu primeiro jogo da competição. Acho que o tempo de preparação que vocês tiveram de quase 50 dias foi favorável a isso. Mas eu queria que você falasse desse sistema sólido do Botafogo de defesa, se é só você e o Benito mesmo, o apoio dos laterais tem ajudado vocês bastante, o Pituca também, que é um jogador de meio que jogou, isso tudo foi um resultado bom pra defesa do Botafogo ter passado zerado nesse primeiro jogo? Sim, isso é muito importante, como se diz, né? Se não faz, não toma. Mas isso aí eu elenco o grupo todo, o grupo todo, porque não é só os dois zagueiros, tem os laterais, os volantes, então é o grupo por completo. A sua opinião, ainda baseando nesse jogo da estreia, o que você viu de ponto positivo e ponto negativo que o Botafogo precisa corrigir ou precisa aprofundar mais nesse jogo contra o craque? Ponto positivo que eu achei foi a força de vontade, a marcação, coisa negativa com o professor Veiga, ele vai ver e vai estar corrigindo pra essa semana, pro próximo jogo. Luiz Gustavo, no jogo contra o Gama, você fez uma jogada individual no campo de ataque, passando por dois, até três jogadores do Gama, é seu estilo de jogo também, entrar com uma surpresa, fazer esse tipo de jogada? Ah, eu sempre joguei desse jeito, sabe? Quando tem oportunidade, eu venho de trás, mas eu tenho que preocupar mais em defender, né? Ah, eu sempre joguei do Gama, eu sempre joguei do Gama,